Então, estamos bem ou o quê? Olha-me um Filipe! Cada outro não tem tempo. Olha! Olha! Só quem não quer não ver. Só quem não quer não ver. Workflow, métrica, lírica, skill, knowledge. Só quem não quer não ver. Trunfo! Só quem não quer não ver. Só quem não quer não ver. Workflow, métrica, lírica, skill, knowledge. Só quem não quer não ver. Trunfo! Enquanto sou o Twin Meal, ali do Pokémon Crew, mando a peça toda. Se falares de mim, arroba, sei o ano 4-4-3-5, a minha cap é gorda. Entro nessa roda com pre-walk, batida bate certo nesse hotline. A meio do Power Move limpa as Night Shocks, mistura de organo com o Aztei. Sou top boy, tu és flop toy. Sentas top rock, fazes dói dói. Não és índio, nem cowboy. Nunca te b-boy, num comboi. Escritor, bailarino, writer e b-boy. Construímos o que o sistema destrói. Tapetes aos quadrados, paredes abandonadas. Estante de nascença, conheço essas quadras. Missão do camelo ou um burro. O old guard parece Baby Freeze, please. Minha cena é King's Eyes. Não é disc que disse. Faço arte da rua, nem é igual a tua. Quatro elementos com dois elementos que estão do Hip-Hop. Tu gatemos o trunfo, tu tens o trunfo. Já demos a cena, agora dá a tua filhuda. Fixo, meia. Só quem não quer não vê. Só quem não quer não vê. Estes instrumentais está caráxidos. Só quem não quer não vê. Trunfo. Só quem não quer não vê. Só quem não quer não vê. Fito, fiz. muito bom este som grande trabalho do NTS uma cena que vocês vão reparar e este projeto do NTS também facilita a boé é vão reparar que nós temos rappers boé versáteis aliás, nem é bem versáteis a expressão que eu quero aplicar temos rappers muito dispares na Tuga, temos pessoas com flows boé diferentes, temos claramente artistas boé únicos estão a ver? Ou seja, vocês não têm claro que também há gajos com o mesmo flow tipo todos iguais uns aos outros mas depois vocês têm pessoas que se destacam muito e têm estilos muito diferentes dentro do hip hop nacional temos gajos com estilos completamente diferentes tipo métricas completamente diferentes umas das outras e vocês percebem quando ouvem qual é que é a métrica de certa pessoa, tipo eu quando ouço extense percebo qual é que é a métrica do extense, quando ouço T-Rex está ali por exemplo, percebo qual é a métrica do T-Rex quando ouço Benji Price percebo a métrica do Benji tipo são pessoas com estilos boé diferentes estão a ver? e isso enriquece boé aquilo que é o hip hop nacional Diogo, obrigado pelo Prime thank you very much e o NTS o NTS é desses gajos Diogo, obrigado pelo Prime o NTS é desses gajos que eu acho que tem uma métrica boé única vocês vão reparar que rimar como o NTS rima há boé de poucos gajos a fazer porque o gajo tem um esquema de escrita boé diferente portanto eu acho acho mesmo que nós temos uma cena temos uma cultura hip hop boé larga mesmo para um país do nosso tamanho é mesmo espetacular é mesmo muito bom